Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Daniela Sanches e hoje nós vamos estudar um tema muito legal e que está muito ligado ao nosso dia a dia, a variação linguística. Vamos lá, vamos nos aprofundar mais nesse tema. Bom, aqui eu tenho alguns exemplos da variação linguística que eu tenho certeza que vocês já ouviram. Ba, che, oxente, so, why, oxi. Tenho certeza que vocês já escutaram essas interjeições aí no seu dia a dia. São interjeições, são variações da língua, variações linguísticas. Então, vamos lá, vamos estudar um pouquinho sobre elas. Então, primeira coisa, é importante entender o que são as variantes linguísticas. Variantes ou as variações linguísticas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelo homem e são reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos, históricos, sociais, culturais, culturais, geográficos, entre outros. Então, há variações que se dá devido à história, à região que uma determinada pessoa vive, a um fato cultural, é que está ligado à cultura daquele local. Então, nós vamos estar vendo um pouquinho destas variantes. Então, os tipos e exemplos de variações linguísticas. Há diversos tipos de variações linguísticas segundo o campo de atuação. Vamos lá? Bom, eu tenho a variação diacrônica, que também é chamada de variação histórica, que a gente já vai ver. Eu tenho a variação sincrônica, que ela vai se subdividir aqui em diatópica, também chamada de regional, diastrática, que é a social, a variação diamésica, que é a oralidade escrita, e a variação diafásica, que é formal e oral. Então, é importante dizer a fonte, que foi adaptada de Magno, de 2007. Então, ele fez essa classificação aqui. Vamos lá? Variação diacrônica. O que seria? É a mesma coisa que dizia a variação, que é uma variação histórica, ou do tempo, ou temporal, também chamada de diacrônica. Ela ocorre com o desenvolvimento da história, ao longo do tempo. Então, aí vocês vão lembrar que lá atrás, antigamente, falava-se vossa, mercê, vós, mercê, vassum, cê, vã, cê, você, cê, e hoje está no internetê, né? Vê, cê aí, tá? Então, eu tive uma evolução da língua, uma evolução que se deu ao longo do tempo, ao longo da história da língua portuguesa. Fácil de entender, né? Também, quando a gente conversa com pessoas que não têm a mesma idade da gente, geralmente as mais velhas, a gente percebe esta variação histórica. Por exemplo, antigamente, a pessoa falava, ela é uma gata, ele é um pão. Hoje, vocês, o gato ainda, eu acho que permanece, porém, ele é um pão, não mais, né? Então, houve aí uma variação da língua quanto à história, ao seu tempo. Algumas perpetuam, outras caem em desuso, tá? O que é variação sincrônica? Então, a gente viu que ela vai se subdividir em outras, né? Então, eu vou ter a primeira variação sincrônica geográfica, também chamada de regional, ou também chamada de diatópica. Então, o que seria ela? Ela está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e o de Portugal, chamadas de regionalismo. Então, pode acontecer, ó, a variação do português do Brasil com o português de Portugal, né? De países diferentes, mas que falam a mesma língua, e também de regiões de dentro do Brasil, né? Estados diferentes. Então, de estado para estado, também nós vamos ter essa variação geográfica regional. Então, aqui no Brasil, nós dizemos celular. Em Portugal, telemóvel. Aqui, ônibus. Em Portugal, autocarro. Aqui, trem. Lá em Portugal, comboio. Já em relação aos estados, as regiões do Brasil, nós também temos maneiras diferentes de nos expressar, de dizer uma mesma coisa. Então, aqui, ó, lá na região norte, o pão francês é chamado de carequinha. Na região sul, lá na outra ponta do Brasil, eu tenho o cacetinho. No Ceará, é chamado de carioquinha. No interior do nordeste, pão aguado. No Rio de Janeiro, pão de sal. Em Portugal, outro país, carcaça ou cacete. E lá na França, também, ó, pistole, que é a pistola. Então, diferentes formas de chamar o pão francês, ou também o famoso filãozinho, né? Na região sudeste aqui. Outra variação sincrônica é a variação social, também conhecida como variação sociocultural ou diastrática. Ela é percebida segundo os grupos ou classes sociais. Então, vai ficar muito nítido neste exemplo que vai ocorrer a conversa entre o médico e seu paciente. Vamos prestar atenção? Bom, de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Imagina, você que não é estudante da área de medicina e nem médico, ouve palavras que não lhe pertencem, né? Não pertence ao seu dia a dia, jargões médicos. Você acaba ficando assustado. Nossa, eu estou com uma coisa muito horrível. Olha tudo o que ele falou. Foi a reação desse paciente. Meu Deus, doutor! Ai, em quanto tempo eu tenho de vida? Já nervoso. Por quê? Porque ele não compreendeu a fala. Por quê? Ele não pertence a essa classe social médica, entendamos assim. E aí o médico, para tranquilizá-lo, respondeu. Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Ou seja, aquela feridinha que infecciona. Então, o que é jargão, professor? O que é isso que você está falando? Então, jargões. O que é o jargão? É a gíria, só que a gíria profissional, dentro de uma determinada área de trabalho. Segundo o dicionário Weiss, ela é o quê? O jargão é o quê? Um código linguístico próprio de um grupo sociocultural ou profissional, com vocabulário especial, difícil de compreender ou incompreensível para os não iniciados. Então, se você não está naquela área, você não vai conseguir entender. Por quê? Porque você não está, não pertence a esse grupo aqui. Então, fica mais difícil. Isso acontece muito com os universitários, quando eles iniciam as universidades a escolher direito. O direito vai estudar as leis. Então, tem vários jargões dentro ali do tribunal, como você deve proceder. Na medicina, na área de turismo, na área de administração, cada área tem o seu jargão. Mas, no início, é muito difícil para esses estudantes. Depois, eles vão se acostumando com a vivência, escutando, vai ficando mais fácil. Aqui tem um outro exemplo de jargão. Então, é uma pessoa da área de administração, de business, né? Que eles acabam utilizando muito em inglês. Ah, eu te dou um feedback mais tarde. Em vez de falar, eu te dou um retorno. Ah, e quando que é o deadline? Quando que é o prazo? Ah, eu tive um brainstorm. Tive uma tempestade de ideias. Vamos fazer um coffee break? Vamos fazer aí um intervalinho? Então, em vez de eles fazerem, utilizarem as palavras aí do língua portuguesa, eles acabam utilizando muito a palavra de língua inglesa. Uma característica aí da área de administração. Aí, eu vou ter a variação situacional, ou também chamada de diafásica. Que é a qual? Ocorre de acordo com o contexto. Por exemplo, em situações formais e informais. As gírias são expressões populares utilizadas por um determinado grupo social. Então, o moço falou lá pra ele. E aí, mano? E aí, o moço respondeu. Brother? Ou bro? E aí, bro? A variação diamésica, ela se trata da oralidade da escrita. Então, ela vai ter uma diferença principal. Vai ser que na oralidade, os momentos de produção e recepção, né? São simultâneos. Então, à medida que você fala, seu interlocutor ouve, vice-versa. Já na escrita, tem essa defasagem entre os momentos de produção e recepção. Então, você produz, porém, quando a pessoa vai receber e vai ler a mensagem, você já não sabe. Quer um exemplo? No nosso dia a dia, as mensagens de WhatsApp. Nem todo mundo recebe de forma simultânea. Tem pessoas que, às vezes, demora um dia, dois, três, pra responder. A variação diafásica também, ela pode ser formal e informal. Então, um moço aqui, né? Um homem de terno, com uma prancha de surf, bem diferente de um contexto que a gente está acostumado de um surfista, né? Foi até a praia e estava falando. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las emus nesse instante ou mais tardiamente. Ele ficou sem entender. Por quê? Porque ele não fala dessa forma, né? Geralmente, o surfista utiliza muita gíria, e acaba sendo uma situação bem informal. E ele, né? Não vestido apropriadamente pra aquele contexto e também utilizando uma linguagem muito formal que o deixou chocado, né? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado da aula. Se gostou, deixa o seu like lá e se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho